Boa tarde, prezados. Me chamo Márcio José Lanunes Filho, sou acadêmico do décimo semestre de Medicina da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Durante o ano de 2021 e 2022, fiz parte do Programa de Iniciação Científica, PIBIC, com projeto intitulado Efetividade da Quetamina no Tratamento de Dor Crônica Neuropática Comparado ao Usa de Placebo, uma Revisão Sistemática. Sou orientação do professor Dr. Duval Campos Crachete, membro do Departamento de Anestesiologia e Cirurgia da Faculdade de Medicina da Bahia. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de expor os resultados da minha pesquisa dentro do Congresso UFBA. Antes de partir para os detalhes do estudo, vamos contextualizar alguns conceitos. A dor crônica é definida como dor contínua ou recorrente, com duração igual ou superior a três meses. Tal entidade pode ser dividida, com base em sua etiologia e fisiopatologia, em neuropática, nociplástica, nociceptiva ou mista, com a da combinação de alguma dessas três anteriores. A dor neuropática, que é o alvo do estudo, é definida como dor causada por lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial central ou periférico. Essa condição é conhecida pela refratariedade ao tratamento, sendo seu manejo bastante desafiador. Nesse contexto, a ketamina, um anestésico derivado da finciclidina, com amplo uso dentro da anestesiologia, tem sido muito pesquisado como alternativa medicamentosa, devido a suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, oriundas do antagonismo não competitivo ao receptor NMDA. Para a elucidação da efetividade deste tratamento, realizamos nossa revisão. A metodologia do artigo foi baseada nas recomendações Prisma, que são um padrão ouro para a realização de revisões sistemáticas e meta-análises. Ademais, o protocolo do artigo foi aprovado e registrado dentro da plataforma Próspero, da Universidade de York. A análise de viés foi realizada com base na ferramenta Corecreen e Scharf Bias 2.0, como preconizado pela recomendação Prisma. Inicialmente, foi feita uma pesquisa ampla nas plataformas PubMed, Inbase e Cochrane Central, utilizando os operadores booleanos AND, OR e as palavras-chaves chronic neuropathic pain ou neuropathic pain ou neurologia ou chronic neurologia, associadas a ketamina ou S mais ketamina, que é a ketamina levódia. Com tal busca inicial, obtivemos 1031 resultados, que foram analisados com base nos critérios de inclusão e exclusão, descritos no protocolo pré-estabelecido e registrado na plataforma Próspero. Ao final do processo de seleção, chegamos a um número amostral somado de 106 pacientes, dos quais 55 foram mulheres e 51 foram homens. A idade média dos pacientes foi de 51 anos. Todos os oito artigos que a gente selecionou ao final do processo foram analisados em conjunto para a formulação da revisão. Nossa revisão demonstrou que a ketamina pode ser uma alternativa terapêutica em quadros de dor crônica neuropática. Como demonstrado nos artigos, houve redução na lodinha e praudizia, dor momentânea evocada nos pacientes que utilizaram a droga. Em relação às doses utilizadas, é possível observar que doses mais altas, em conjunto com padrões de infusão mais prolongados, apresentaram resultados melhores no alívio álgico e também na duração desse alívio e na redução da lodinha. A associação de ketamina ao uso de sulfato de magnésio não demonstrou nenhuma melhora significativa nos desfechos. Quanto aos efeitos adversos relatados, os mais frequentes foram alucinações, tonturas, náuseas, sensação de embriaguez e fadiga. Foram observados menos efeitos adversos em pacientes que utilizaram a ketamina levógira, ao invés da mistura racêmica. A utilização de tal apresentação também demonstrou uma melhor potência analgésica, ou seja, doses menores levaram a resultados melhores. Apesar desses achados da revisão serem condizentes com outras revisões sistemáticas e ensaios clínicos nos amizados da área, é importante destacar as limitações encontradas em relação à amplitude amostral, restrito a apenas 106 pacientes, que refletem baixa replicabilidade e evidência para as conclusões do artigo. Ademais, os trabalhos incluídos apresentavam considerável risco de viés, além de importante heterogeneicidade em seus protocolos. Sendo assim, não existem dados na literatura que nos permitam afirmar ou demonstrar o grau de eficácia da terapia. Nesse sentido, sugerimos a realização de novos estudos com maior uniformidade nos protocolos para a lucidação da efetividade da droga. Por fim, gostaria de agradecer mais uma vez ao Congresso UFBA, agradecer também ao professor Duval por todos os ensinamentos, por tudo que ele me ajudou nesse processo de iniciação científica, e agradecer também à minha família e aos meus amigos pelo apoio constante no processo.